Ai meu Deus, por que eu não faço igual todo mundo normal faz? Um pedido de cada vez. Eu tenho uma mania de misturar os pedidos, eu misturo festa de dinossauro com outra festa, mas eu tava acabando esse e resolvi começar esse. Mas, cadê aquele pedido da festa urso, da cliente? Tenho quase certeza que ela me pediu. Deixa eu ver aqui nos meus cadernos, será que eu anotei o pedido dela? Ai gente, é tanta coisa pra pensar que eu não sei. Será que eu anotei? Deixa eu ver se ela me mandou um e-mail. Ai, tem aqui. Ela me mandou, mas ela me pagou dia 20 e eu tenho que entregar amanhã. E eu não tenho material pra fazer esse pedido dela? Como é que eu vou fazer pra entregar amanhã em cima da hora, se ela me pagou? Ela me pagou 15 dias atrás e eu esqueci. Agora eu também não tenho o material pra fazer esse pedido? O que eu vou fazer? Olá pessoal, então, vocês já passaram por isso? É, eu aqui já passei diversas vezes esse desespero de Ai, eu me descontrolei, eu não anotei direito, eu esqueci. Ou então na hora que eu ia fazer uma peça, ai, não tenho material. E se vocês não sabem, eu moro numa cidade que não tem nada. E tudo que eu compro tem que ser pela internet. E eu não posso deixar pra cima da hora a entrega dos meus pedidos, porque senão eu não consigo entregar. E eu estava querendo trocar de plataforma recentemente. É uma minha plataforma de loja, né, que eu utilizava. Comecei a procurar programas de gerenciamento para os meus produtos aqui da Cultiva do Sonhos. Um programa que pudesse gerenciar estoque, que pudesse fazer orçamentos, cadastrar clientes, cadastrar fornecedores. E eu encontrei o Calcularte, que é um programa muito bacana, totalmente online, que vocês podem utilizar para cadastrar os produtos de vocês e precificar os produtos de vocês. Então, além de não precisar passar esse desespero que eu filmei aqui pra vocês no início desse vídeo, esquecendo a data de entrega de uma encomenda ou até mesmo deixando o seu estoque de matéria-primas e insumos acabar, o Calcularte, ele vem exatamente pra isso. Pra transformar o dia a dia do artesão ou das pessoas que trabalham com papel como nós em dias mais fáceis e mais gerenciados e mais controlados. Eu vou começar a utilizar o Calcularte aqui na Cultiva do Sonhos e eu vou fazer vários vídeos pra vocês mostrando como que utiliza, como que eu faço pra adaptar o programa aqui no meu dia a dia, quais são os benefícios no nosso dia a dia utilizando o Calcularte. Mas é bom lembrar, gente, que nenhum programa vai fazer um trabalho milagroso, não é mesmo? Nenhum programa vai fazer aquilo que nós devemos fazer, que é alimentar o programa e colocar o máximo de informações pra que esse programa devolva pra gente algo mais estruturado e que assim a gente consiga ter uma visão melhor do nosso negócio. Porque quantas vezes a gente não vê na internet pessoas trocando cebola? A gente olha aquele preço e fala, meu Deus, ela tá pagando pra trabalhar, não dá. E às vezes a pessoa não tem essa noção de como calcular o seu produto, de colocar no papel, colocar na conta do seu dia a dia como custo da sua peça algumas despesas variáveis, algumas despesas fixas e até mesmo entender um pouco do que é custo, do que é lucro, do que é lucro bruto e o Calcularte ele te proporciona isso, ter uma visão bem amplificada do seu negócio e parar de trocar cebola como muita gente troca por aí. Então em uma única ferramenta você vai ter precificação de produtos, pesquisa automática de preço, gerenciamento de preço e análise da composição do preço dos seus produtos, controle de estoque, controle de pedidos, gerenciamento de orçamentos, cadastro de clientes, cadastro de fornecedores, relatório e várias outras ferramentas que vão facilitar o seu negócio de personalizados ou o seu negócio de artesanato. E como vocês sabem, todas as vezes que eu procuro um parceiro novo aqui para o canal, uma das minhas prioridades é conseguir desconto para vocês e assim eu fiz, então para quem é seguidor aqui do canal, basta acessar o link exclusivo que eu vou deixar aqui para vocês ou no box de descrições que vocês vão ter 20% de desconto. É para começar a utilizar hoje mesmo e só não organiza o seu negócio quem não quer. Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu e a equipe do Calcularte estamos disponíveis para sanar as dúvidas de vocês e trazer mais informações conforme vocês desejem. E eu vou vir aqui mais vezes falar desse programa, mostrando para vocês no meu dia a dia, como que essa ferramenta vai acrescentar e mudar a minha forma de gerenciar o meu negócio. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.